Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Ducks, fim do Priority Pass. Pois é, o Ducks muda de novo e agora sim digital. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais. E poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Conforme eu tinha falado na live pra vocês, em primeira mão eu trouxe a notícia, em primeira mão pra vocês, dando a informação que o Ducks mudaria para o Priority Pass digital. Bem como? Vocês sabem muito bem que, no caso, o Banco Inter, ele trouxe aí para o Mastercard Black a inovação do Priority Pass pela bandeira Mastercard. Até então, no Brasil, a bandeira Mastercard só usava o Lounge Key. Um tempo atrás, o Mastercard trabalhava com o Priority Pass. O grupo Collison colocou que o Mastercard só teria Lounge Key e depois, agora, abre para o Priority Pass junto ao Mastercard. E o Inter traz, então, o Priority Pass juntamente com o Mastercard Black. E depois, logo em seguida, dois dias depois do anúncio, o Ducks também anuncia no Visa Infinity o cartão que era Priority Pass físico, passando, então, para digital. E aí, o que acontece agora? No aplicativo do Ducks, em serviços, que entrou uma ferramenta agora chamada Serviços, vocês vão ver ali a opção para gerar um código e cadastrar no Priority Pass, gerando o QR Code digital, conforme eu vou explicar para vocês. Dá uma olhadinha, então, como que ficou no aplicativo Serviços do BRB. Veja, na tela Serviços, você vai ver aí Contestação de Compras, Contação do Dólar, Débito em Conta, Dia de Vencimento, Fatura Digital, Pacote SMS, Priority Pass. Clique em Priority Pass. Lembrando que nós estamos na aba Serviços, tá? Olha ali, ó, Home, Faturas, Benefícios, Serviços, tá ok? Logo em seguida, vai abrir essa telinha Priority Pass, gere o seu código, cadastre no site e aproveite as vantagens do Priority Pass com o seu cartão Ducks, tá? Vocês vão ver essa telinha, beleza? E observe que vocês estão vendo aí que ele mostra como cartão titular, porque o Priority Pass não tem mais para o cartão adicionais, tá? Então, o titular do cartão Ducks pode gerar até três convidados consigo junto às salas VIP do Priority Pass ilimitado, tá? Só o Priority Pass que é para o titular do cartão Visa Infinity Ducks, tá certo? Depois disso, vai gerar um código, né, para você e você vai fazer o cadastro e vai aceitar os aceites do programa do Priority Pass com o BRB Ducks, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês, tá? Você vai clicar em Aceite, Concluir, tá certo? Vai aparecer essa telinha BRB Ducks com o Priority Pass, você tem acesso a mais de 1.500 salas VIP, você pode sempre usar, sempre que viajar, né? Então, você vai ler esse manualzinho que abre para você aí também. Logo em seguida, vem lá a Priority Pass, vocês estão vendo a tela que abre para você? Aproveite a oportunidade e se inscreva no Priority Pass sem custo algum. Oferecido pelo BRB, você não paga nada pela associação e pode usar os lounges quantas vezes quiser, levando até três convidados grátis por visita. Acesso de convidados excedentes será cobrado a uma taxa de 35 dólares por pessoa no seu cartão do BRB na fatura seguinte. Taxa anual gratuita. Taxa de visita de membros gratuita. Taxa de visita de convidados é a taxa de 35 dólares a partir do quarto convidado, tá? Então, o BRB permite você levar até três convidados ilimitados junto à sala VIP do Priority Pass somente para o titular do cartão. Os adicionais do BRB continuam com acesso ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon Pass, tá? Os adicionais do BRB têm acesso ilimitado ao Dragon Pass e ao Lounge Key, conforme o Danilo está mostrando o símbolo do Dragon Pass e o símbolo do Lounge Key para vocês aí, tá certo? Depois que você fez todo o cadastro, aparece para você agora, você é associado ao Priority Pass, seu cartão digital de associação está pronto para ser usado e está disponível no aplicativo Priority Pass ou fazendo login na sua conta online em PriorityPass.com. Número de associação, você está pronto para usar então o cartão digital do Priority Pass. Assim que você abrir, então, vai aparecer para você essa telinha que vai mostrar os acessos do Priority Pass ilimitados com três visitas para você disponível aí, ilimitadas vezes com três convidados, tá certo? Pronto, você vai pegar o QR Code, mostrar... Eu tampei com um luxo aí, já provou para zoar aqui, ilustrar aqui a brincadeira do Priority Pass e você vai mostrar então o seu QR Code para acessar a sala VIP, tá? Onde aparece a minha imagem aí, você vai acessar para mostrar o Priority Pass digital, tá? Leandro, e o Priority Pass físico? Por enquanto, deve estar funcionando por enquanto, mas isso acaba fazendo com que o BRB não tenha mais aquele problema que vocês sabem que estava acontecendo, que você pediu o cartão Ducks e o Ducks chegava para você, depois chegava o Priority Pass, né? Então o BRB não tinha controle. Às vezes o cliente chegava três, quatro Priority Pass para uma pessoa só. Então, para evitar esse problema, o BRB colocou como digital. E aí o que acontece? Você não vai receber pelo correio. Você vai cadastrar automático, chegou o cartão da sua casa, cadastra e já começa a usar os três benefícios, Launch Key, Priority Pass e Dragon Pass. Ou seja, tudo pelo digital. Então você não tem a necessidade de enviar o cartão físico para passar na maquininha, tá? Apesar que eu prefiro o cartão físico. Mas vamos testar para ver se o físico continua usando, se continua passando ainda, depois a gente vai falar para vocês se está passando ou não o físico, tá? Ou se o BRB cancelou todos os físicos e fez com que todo mundo colocasse no digital. De antemão, é uma maior segurança para o banco, uma maior segurança para vocês também, porque caso vocês percam o cartão físico, alguém passa e a atendente não olha direito os dados da conta, vai passar e vai debitar de você. Quem sabe usa até mais que pode, você vai pagar na fatura. Para evitar problemas, você vai ter o cartão digital do BRB. Com o digital, você pode levar mais três convidados com você nas salas do Priority Pass ilimitadas vezes, o Lounge Key ilimitado com três convidados e o Dragon Pass ilimitado com três convidados. Já os cartões adicionais do BRB, não tem Priority Pass mais, somente o Lounge Key e o Dragon Pass ilimitados para os adicionais, ilimitados para os adicionais, com três convidados ilimitados em cada programa. Lounge Key e o Dragon Pass. Está aí para vocês as mudanças do BRB, como que você cadastra agora, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para o nosso abraço, então. Flávio dos Santos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Maicon David, um grande abraço. Juliano Vieira, irmão do Adriano, meu parceiro Vieira, um grande abraço. E também aí o nosso querido Leandro Portela, está sempre com a gente aí no canal também. Obrigadão pelo carinho e pela força. Vamos juntos aí, todos vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.